Se abre. Vamos então ao tema desta primeira parte. A terapia nutricional é fundamental na recuperação de doentes críticos. Sabe-se que se não bem conduzidos, estes podem evoluir para a desnutrição, sendo a relação de perda de massa magra e peso corporal diretamente proporcional à morbilidade e mortalidade. Vamos então perceber a importância da nutrição nos doentes críticos nesta primeira parte do consultório. Para isso, conto com a presença aqui em estúdio do Dr. Aníbal Marinho, é Presidente da Associação Portuguesa de Nutrição Entérica e Parentérica. Sr. Dr., seja muito bem-vindo ao consultório. Obrigada por estar aqui connosco. Antes de entrarmos na questão da nutrição, vamos se calhar explicar lá para casa o que é que é um doente crítico. Nós temos, no nosso organismo, vários órgãos que são vitais para a funcionalidade do nosso organismo. Quando estes órgãos mais vitais entram em disfunção ou falência... Que são, por exemplo, quais órgãos, doutor? Fundamentalmente são o sistema pré-respiratório e a pré-carga vascular. Associado a esse, temos mais 4 órgãos que nós consideramos vitais, que é o sistema uso central, que é o sistema hematológico, o sistema hepático e o sistema renal. Quando alguns destes órgãos, primeiramente os mais importantes, que serão ao fim e ao cabo o sistema respiratório, o sistema carga vascular e o sistema uso central, entram em falência, muitos destes pacientes precisam de um suporte mecânico para os manter vivos. Fundamentalmente, nos cuidados intensivos, nós temos o órgão que está mais em disfunção ou falência, é o órgão respiratório, porque a maior parte dos órgãos são ligados a um ventilador. Mas quando essa acumulação de falências de órgãos vão sucedendo, é lógico que o prognóstico dos estudantes vão se agravando muito rapidamente e a nossa capacidade de tratado também vai cada vez mais diminuindo. Portanto, é importantíssimo que nós consigamos abordar estes estudantes críticos, chamados críticos, porque têm falências de órgãos. Numa fase aguda, quando têm falência de um ou dois órgãos, porque a partir do momento em que se começa a somar o número de órgãos em falência, então pronto, nós que é muito grande e extremamente difícil tratar a estudante. Como é que se vive numa unidade de cuidados intensivos, doutor? Enquanto médico? É muito trabalho igual a todos os outros, não vai para médico por acaso, mas acho que não vou dizer que seja diferente em relação às outras atividades de atividades que as pessoas têm que exercer, é a mesma coisa que eu acho que também é extremamente complicado não só ser jornalista e, no entanto, sou capaz de estar mais nervoso agora aqui, do que quando estou tratado de doença. Do que se eu entrar-se na ONU. Portanto, é uma atividade normal. É evidente que em cuidados intensivos é um bocadinho diferente, porque a taxa mortalidade é superior. Vivemos com estados de alma, às vezes complicados, mais ou menos, a parte dos familiares, porque é difícil explicar a um familiar que há um doente que tem um risco de morte extremamente elevado, mas são anos de experiência que nós vamos acumulando e acho que gere-se perfeitamente bem essa situação. O metabolismo destes doentes está completamente diferente daquilo de uma pessoa saudável? O que se passa relativamente a estes doentes é que nós quando temos um processo de emissão de ingestão calórica, o nosso organismo tenta compensar essa emissão de ingestão calórica vai estando o nosso metabolismo basal, que ao fim e ao cabo o que é que isso significa? Significa que o nosso organismo começa a ficar um pouco mais lentificado e, portanto, tenta ele próprio prevenir que nós vamos perder massa muscular e massa gorda para evitar que uma pessoa não faça nutrição rapidamente. Nestes doentes isso não acontece. Estes doentes muitas vezes têm privação calórica porque não é dada a estes doentes uma carga calórica adequada para aquilo que eles precisam, mas dada a sua doença, dado ao processo inflamatório que está associado a estas doenças, estes doentes têm um aumento do metabolismo basal, têm um aumento do catabolismo, há uma grande degradação muscular destes doentes e eu acho que isto tem um impacto significativo, pois mais tarde, quer na morbilidade dos doentes, porque estes doentes depois temos muita dificuldade, temos de ter, pensar sempre, este doente está ligado, a maior parte das vezes, a um ventilador. Para uma pessoa respirar autonomamente, precisa de uma boa massa muscular. Se nós vamos perder massa muscular, vamos ter muita dificuldade, depois mais tarde, ligado a estes doentes no ventilador. Portanto, é importantíssimo a sua olhar para estas carências nutricionais que estes doentes apresentam. Daí a importância do programa de hoje, que é exatamente perceber porquê que a nutrição é tão importante. Como é que é feita a avaliação do estado nutricional do doente? Deixe-me só aproveitar um bocadinho este tempo, também, como vai dar, para alertar, não só para a importância de uma pessoa que tem em relação à nutrição em si, como a importância que o médico deve dar em nutrir adequadamente os seus doentes. Nós temos alguma dificuldade, e como presidente de uma associação de nutrição entérica e periante técnica, nós temos alguma dificuldade em consciencializar os médicos que têm que aprender mais conceitos sobre o suporte nutricional. É uma área que é um bocado banalizada pelo médico e isso às vezes repercute-se do modo que nós nutrimos os nossos doentes. Portanto, é importantíssimo cada vez mais consciencializar os médicos, têm que saber nutrir os doentes, saber nutrir de uma forma adequada. Mas acha que vivemos, em Portugal, vive-se uma carência de consciência? Não vivemos em Portugal, vivemos em todo o mundo uma carência de consciência de que é necessário termos uma ideia precisa de como é que devemos nutrir os doentes. Estima-se, deixo-me só para dar-lhe um exemplo, estima-se, por exemplo, nos Estados Unidos da América, só 6% dos médicos, quando acabam a faculdade, sabem alguma coisa sobre o suporte nutricional e essa alguma coisa é insuficiente para tratar doentes. Estamos a falar de doentes gerais. Estamos a falar de doentes críticos, que são doentes muito mais elaborados, logo aí a dificuldade é muito maior. Portanto, não é um problema português, é um problema generalizado a todo mundo em que a nutrição é banalizada e esta banalização da nutrição leva a que muitas vezes os doentes tenham repercussões por um inadequado aporte nutricional durante, quer em estadia nos cuidados intensivos, quer na estadia nas próprias enfermarias. Então, depois disto, como é que é então feita a avaliação nutricional? O que é que o médico faz para perceber as carências que o doente tem? Nós, em cuidados intensivos, sabemos que os doentes, todos os doentes que estão internados em cuidados intensivos são doentes em risco nutricional. Não temos o mesmo problema, por exemplo, o que acontece numa enfermaria. Na enfermaria temos a avaliação se os doentes estão ou não em risco nutricional e têm ou não que fazer suporte nutricional, melhoramente suporte nutricional artificial. Em cuidados intensivos, estamos a falar de um doente que está anestesiado ou está sadado, é um doente que é incapaz de se alimentar por ele próprio, portanto, temos de ser nós a nutrição do doente. E como é que isso se faz, Soutor? Isso se pode fazer de um modo mais fisiológico que é por via entérica, portanto, pomos uma zona nasogástica e alimentamos o vento pela via normal, que é a via nasoentérica, ou então fazemos de uma forma mais agressiva para o doente. E aí, a capacidade de meter conhecimentos para nutrir as estudantes é muito mais importante que é dar a nutrição por via parentérica. Há um conceito errado que as pessoas têm... Que é a via parentérica, Soutor? Isso, exatamente. Há um conceito errado que as pessoas têm que uma pessoa a soro está a ser nutrida por via parentérica. A via parentérica é administrar uma nutrição mais ou menos completa, porque estamos a falar dos três grandes macronutrientes, em hidratos de carbono, em lipos e proteínas, por uma veia, portanto, por um excesso vascular. Portanto, estamos a dar uma nutrição diretamente já para o nosso sistema sanguíneo. E é preciso ter muito cuidado quando tomamos essa decisão. Agora, há muita gente que confunde nutrir doentes por via parentérica e dar soro. Se nós pensarmos que a maior parte dos doentes que estão nos hospitais fazem soro fisiológico, que, com leigo, significa fazer água do mar, portanto, é água com sal, pode parecer estranho, mas há muitos médicos, não estou a dizer só em Portugal, porque acho que nós estamos a falar em Portugal e não é verdade. Nós podemos ser para a Comissão Europeia e dizem que acontece em todo o mundo. Há médicos que pensam que dar soro fisiológico a um doente significa que estamos a nutrir as doentes e estamos a dar uma carga calórica significativa. É claro que não estamos a dar nada, estamos, quanto muito, a hidratar as doentes. Nunca estamos a nutrir. E mesmo quando estamos a dar soja com hidratos de carbono, são chamados soja glicosados, mais conhecidos nos hospitais, esse termo, soja glicosado, são soja com hidratos de carbono, a carga calórica que nós estamos a dar não ultrapassa, quando estamos a dar um litro, não ultrapassa mais de 200 kcal. Se nós pensamos que um adulto médio aparecerá à volta das 1500 kcal, está a ver que é uma carga perfeitamente despropositada para a necessidade dos doentes. Mas mesmo assim, é preferível que deem essa carga que deem um soro fisiológico que não tem interesse nenhum. Então o que é o ideal, Soutor? O ideal seria que as pessoas tivessem noção sobre o que é suporte nutricional. Os médicos? Os médicos. Eu estou, repare, os médicos são um elo muito importante na cadeia nutricional dos doentes porque os nutricionistas, temos muitos nutricionistas em Portugal, são muito importantes nesta área. Infelizmente, muitos deles não estão empregados e portanto não nos podem dar essa colaboração, mas os que são empregados são extremamente importantes quer nos hospitais quer nos centros de saúde, mas não têm os conhecimentos na área da medicina em si. Ou seja, quando nós estamos a falar, por exemplo, de um doente crítico, que é o tema que estamos a abordar, quando estamos a falar de um doente crítico temos que pensar que estes doentes têm disfunção ou falência de século de órgãos. Órgãos são importantes em distribuir oxigênio aos tecidos, ou seja, nós quando estamos a dar macronutrientes a estes doentes, quer pela boca, quer por uma veia, estes macronutrientes vão ter que ser convertidos em calorias. Para serem convertidos em calorias vai haver necessidade de haver oxigênio nas células para metabolizar estas gramas em calorias. Lógico que se estes doentes têm uma insciência da parte respiratória, têm uma insciência cardíaca, vai haver uma diminuição da expulsão de oxigênio a estes tecidos. Se eu vou forçar estes tecidos com um aporte calórico exagerado ou até mesmo normal, posso estar a agravar o estado clínico deste doente. E aí o nutricionista não estará tão a par desta situação e tem que ser um médico, juntamente com o nutricionista, de estabelecer um plano dietético, entre aspas, para... Mas como é que isso se faz? Como é que o doutor avalia os seus doentes para saber exatamente aquilo que eles necessitam? O mais importante de um doente crítico numa fase inicial, nas primeiras 24 a 48 horas, é estabilizar o doente do ponto de vista geral, do ponto de vista do funcionamento de órgãos. Portanto, o ponto de vista nutricional, número das primeiras 24 horas, geralmente, não é importante. A mim, importa-me fundamentalmente, é salvar o doente. Certo. Eu dou-lhe o exemplo do tipo, o senhor tem um doente em paragem cardíaca, não vai estar a perguntar aos familiares porquê que o doente sai em paragem cardíaca. Primeiro vou salvar o doente e depois vou perguntar porquê que ele sai em paragem cardíaca. Mas sendo hoje o tema a nutrição... Portanto, sendo hoje o tema a nutrição, é importante, por um lado, que nós tenhamos a noção que ao fim de 24 a 48 horas, depois de termos o industrializado, temos que dar um suporte nutricional destes doentes. sabemos por guidelines que existem quer da sociedade europeia de nutrição entérica e preentérica quer da sociedade americana que nós vemos em média 25 kg de peso. Aquilo que eu aconselho a maior parte das pessoas que estão a entrar nesta área da nutrição porque não é fácil e há quem acha que esta nutrição deve ser feita sempre por uma equipe e não por um indiquilomento é que não exageremos muito no aporte nutricional destes doentes. Ou seja, não devemos pôr-los em traspas a morrer à fome mas também não devemos exagerar logo para a carga calórica ideal porque podemos correr riscos. portanto, dar uma carga calórica numa fase de saúde de 20 a 25 kg de calorias de quilo que o peso será o ideal. Em termos de nutrição entérica este aporte está facilitado porque a maior parte das dietas que nós utilizamos A nutrição entérica é pela via oral pela boca. Pode ser pela boca por uma solução que nós colocamos e vai ter ou para ir o gástrico. Em termos de nutrição entérica esta nutrição está facilitada porque em geral um mililitro na maior parte das dietas responde a uma quilocaloria portanto, se eu quero dar 1500 kg de calorias ou 1000 kg de calorias é lógico que basta dar um litro ou um litro e meio que rapidamente estou a cumprir as necessidades calóricas dos jovens. Em termos de nutrição pré-entérica esta relação já não é tão específica ou seja, há produtos que têm mil litros e têm 1500 kg de calorias portanto, nós temos que saber exatamente aquilo que nós estamos a dar. Por isso é que a nutrição pré-entérica é um pouco mais difícil de gerir para quem não tem conhecimentos na área do suporte nutricional. Nós em geral damos sempre preferência à via entérica nós usamos a via entérica para comer diariamente é lógico que devemos dar preferência à via entérica quando os jovens são jovens do suporte alimentar e do foro cirúrgico que tiveram uma cirurgia recente ao operário gastrointestinal são jovens que poderão potencialmente precisar de uma nutrição pré-entérica. Quando temos jovens demasiado elaborados em que nós não conseguimos suprir as necessidades calóricas por via entérica poderemos ter que suplementar esta via entérica com via pré-entérica. Muito bem. O que é que a via entérica tem de bom? Posso dizer? Pode, acrescente. O que é que a via entérica tem de bom em relação à via pré-entérica? É que tudo o que eu estou a dar numa veia em trás portanto, a falta de pão público em geral vai tudo ser administrado ao doente. Portanto, temos nessa situação a carga calórica deve ser insuficiente para as necessidades do doente para não corrermos riscos. Porque o ser humano é um ser altamente especializado e consegue perceber numa fase aguda as asneiras que nós fazemos. Se nós formos a um restaurante e comemos exageradamente o nosso organismo o que é que faz? Nós ficamos infartados há uma lentificação da nossa digestão e portanto a absorção vai ser lenta e progressiva e mesmo nós ao sentirmos infartados conseguimos parar de nos alimentar. Quando nós temos os doentes a fazer nutrição entérica acontece o mesmo. Quando nós damos um aporte calórico exagerado os doentes fazem estase gástrica e nessa situação estase gástrica significa o quê? Que o tubo digestivo não consegue fazer a digestão daquilo que nós estamos a dar então começa nós fazemos períodos de drenagem em gás que portanto pomos a sonda em drenagem e se essa drenagem for acentuada sabemos que o tubo digestivo não está a tolerar a nutrição que nós estamos a dar. Quando é dado por via pre-entérica tudo é dado ao doente. Esse tudo pode ser grave e muitas vezes pode dar complicações e que podem levar à morte do próprio doente. Era isso que eu lhe ia perguntar o que é que pode acontecer se o aporte nutricional não for o adequado? Eu continuo a dizer que prefiro um doente subnutrido não um doente com ausência total de nutrição mas eu continuo a dizer para as pessoas que não têm experiência prefiro que optem por uma subnutrição sejamos as tais 15, 20 kg por kg de peso ter um doente excessivamente nutrido. Nós no passado tivemos essa experiência quando surgiu a nutrição parentéica provoca da década de 60 havia o conceito de nomeamento de cirurgiões que são médicos extremamente práticos e portanto tentam logo implementar tudo o que vem de novo e ainda bem que assim é eles chegaram à conclusão que a desnutrição aumentava nestes doentes a morbilidade e a mortalidade o que é que eles fizeram? Começaram a exagerar no aporte nutricional no sentido de tentámos rapidamente restabelecer o peso do doente e portanto melhorámos o prognóstico destes doentes isto chegou-se à conclusão num fim da década de 80 que isto aumentava drasticamente a mortalidade dos doentes porque eu vou dar uma grande carga calórica a um doente que é por via interca que é por via parenté que nessa altura usava-se muito a via parentérica estou a aumentar o aumento das glicemias dos doentes estou a aumentar as alterações dos triglicéridos dos nossos doentes estou a aumentar a produção de dióxido de carbono dos nossos doentes ou seja há uma série de complicações que surgem por um excessivo aporte calórico nestes doentes portanto é preciso ter muito cuidado seguir as normas 20 kilocalorias 25 kilocalorias para quem tem experiência por quilo de peso e muitas vezes as guidelines são boas mas para quem tem experiência para quem não tem experiência talvez estamos um bocadinho menos um bocadinho mais a medo é muito mais seguro do que estamos a seguir as guidelines e muitas vezes estamos a prejudicar o próprio dedo o sr. está mesmo aqui a apelar à atenção dos médicos repara muito rápido eu digo-lhe assim eu ando na área da nutrição artificial há mais de 20 anos ainda no outro dia tivemos uma falada com um colega também andando nesta área e ele próprio disse andamos em instar 20 anos fartamos de fazer curso e notamos que não há uma conscientização dos médicos ainda suficiente para fazer um suporte nacional adequado nos hospitais mas não é em Portugal nós temos reuniões com a cidade europeia de nutrição tivemos uma agora em Nice em janeiro e eles queixam-se exatamente da mesma situação ou seja há uma desvalorização muito grande do suporte nacional dos doentes nos hospitais mais ainda nos doentes críticos quando é fundamental quando é fundamental ainda para mais porque os estudantes de medicina não têm na maior parte das vezes nenhuma cadeira sobre o suporte nacional durante a supermença isso é uma falha grave é uma falha grave porque não só estou a falar na área da desnutrição como estou a falar na área da obesidade portanto o desvio de nutrição e nós sabemos que a obesidade neste momento é uma epidemia do século XXI e nós temos que saber resolver e é incrível como muitas vezes muitos conselhos que os médicos dão nos consultórios são conselhos que vão tirar das revistas de entre aspas cor-de-rosa desculpe dizer o meu termo mas é esse e não das revistas científicas que são muito mais avalizadas para darmos uns conselhos seguros em relação aos nossos estudantes acho que deve haver uma grande incentivação quer da parte dos reitores das próprias faculdades de medicina que nós temos que começar a formar os nossos alunos em suporte nutricional não desvalorizamos o suporte nutricional porque não há dúvida que estamos perante uma epidemia e se nós não soubermos tratar vamos ter consequências muito nefastas nas próximas décadas muito bem o senhor doutor é também presidente da associação portuguesa de nutrição entérica e parentérica eu até já consigo perceber porquê depois desta entrevista o que é que nos tem a dizer sobre esta associação também tem um papel importante eu já tive a sorte de ter sido presidente há três anos atrás descansei durante três anos e voltei novamente já devia ter tido juízo não tive voltei novamente outra vez a ser presidente desta associação nós vamos ter uma a minha atuação há três anos atrás vai ser totalmente diferente desta atuação que vamos ter agora nos próximos três anos vamos ter que ser muito mais agressivos em termos de formação eu acho que não vale a pena que nos vamos a fazer congressos pequenos em que vamos ter lá muitas pessoas da área da saúde mas temos muitíssimo poucos médicos que eu tenho acontecido sistematicamente neste ano vamos fazer uma coisa totalmente inovadora vamos fazer um congresso em abril num cinema acho que deve ser a primeira vez que fazemos um congresso nacional qualquer sociedade num cinema no cinema posso ser um sítio? pode, posso no norte do shopping no cinema usamos um norte do shopping que permite nós temos lá cerca de 1900 pessoas aberto ao público vamos ter a capacidade de permitir que cerca de 200 pessoas do público em geral possa ir ao cinema vamos tentar ter uma envolvência à volta do próprio cinema no norte do shopping estamos a negociar isso com a direcção do norte do shopping para termos algumas bancas para formação e a grande temática será esta a nutrição a grande temática a nutrição em todo o conceito não tem nada a ver só com cuidados de testes tem a ver com obesidade tem a ver com o desporto a área de desporto relacionada com a nutrição que também há aí é cada vez mais importante cada vez mais importante portanto a nutrição de 90 e 12 ou na pessoa saudável idosa que é uma área de treinamento importante na pessoa que tem demência na área pediátrica portanto vamos abranger todos temos 8 salas da função em simultâneo temos 2 dias só dedicada à nutrição eu faço um apelo aos médicos que vão a esta formação e digo-lhe uma coisa se há congresso que é muito barato é este porque a maior parte ou cerca de 80% das pessoas que vão a este congresso não pagam sequer a inscrição inclusivamente para serem sócios da PNEP pagam uma cota mínima de 15 euros e nós percebemos na atualidade que existe grande dificuldade económica não só nas pessoas mais próprias mas também nos próprios médicos também têm algumas dificuldades económicas todos nós temos os nossos compromissos e nós mostramos alguma solidar com os nossos sócios para todos os sócios que pagaram as cotas até 2012 não pagam a cota de 2013 ou seja eu acho que todas as sociedades também deviam ter este tipo de iniciativa para nem patroviar os médicos e portanto numa fase de crise tentamos resolver e não forçar ainda mais a carga monetária nestes médicos portanto nós na maior parte das pessoas que vão ao nosso congresso são pessoas que vão sem gastos e têm uma área excelente para poder estarem à vontade têm vários temas para poderem assistir têm uma área de restauração envolvente ao congresso que é esplêndida é grande que dá para qualquer tipo de carteira que possa existir portanto só falta é aparecerem lá Já ficou o convite feito Dr. Aníbal Marinho foi um prazer recebê-lo aqui no consultório muito obrigada por ter estado connosco nesta primeira parte E aí Obrigado.